A Turquia bombardeou oposições do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão no norte do Iraque pela primeira vez desde a alegada tentativa falhada de golpe de Estado. De acordo com fontes oficiais, o ataque terminou com a morte de 20 combatentes curdos. Os raids aéreos visaram a região de Akurq, cinco dias depois de um alegado grupo de militares ter tentado afastar do poder o atual chefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan. As informações sobre o que aconteceu a 15 de julho no país são contraditórias. Os críticos do regime falam de uma encenação montada pelo próprio chefe de Estado para acabar com a oposição.